Eu recebo aqui na TV ALEGO o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Goiás, Adriano Costa. Olá, delegado, bem-vindo. Olá, Elias, tudo bem? Um grande prazer estar falando com você. Presidente, o concurso vence agora no dia 22 de maio, 22 próximo. Qual foi a medida tomada pela Polícia Civil para que os delegados fossem contratados até esse prazo? Na verdade, esse concurso não é novo. Não sei se vocês se recordam, mas há cerca de dois anos nós tivemos um evento de fraude em um dos nossos certames. A Polícia Civil fez uma investigação muito percociente e evitou que aquele determinado certame fosse à frente. Então, renovou-se a vontade de realizar o novo certame, foi o que aconteceu. Esse concurso aí de 2019, que foi homologado em 2019, é fruto, então, do restabelecimento da necessidade lá daquele anterior concurso que teve algumas intercorrências em virtude de fraudes. Enfim, então, desde essa época nós estamos tentando recompor minimamente os quadros da Polícia Civil. Isso é importante ser mencionado porque parece que as pessoas podem interpretar mal isso como se fosse um incremento de vagas. Não é nada nesse sentido. É que a estrutura já estava defasada, foi se depauperando ao longo do tempo e chegou num momento agora que a situação é caótica. Nós temos 176 municípios sem delegado. Então, não só para o combate do que já existia de criminalidade anterior, mas inclusive para essa nova criminalidade que surge, a estrutura se mostra um pouco fragilizada. Não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, mas a cada nova notícia a gente vê que os criminosos estão incrementando as formas de atuação. Então, a Polícia Civil não está lidando mais somente com aqueles crimes de piso social. Roubo, furto, homicídio. Existe agora uma nova gama de infrações penais, muitos golpes pela internet aproveitando essa questão da pandemia. Muita gente falsificando produto elementar para o combate à pandemia. Álcool, luvas, máscaras. E existe também uma questão nítida que é a necessidade de a Polícia Civil ajudar a que esses preços de produtos não cheguem à estratosfera. Então, a Polícia Civil está tendo que se redobrar com outras formas de crime que estão surgindo e a estrutura cada vez mais depauperada. Por isso que se existia justo motivo para o chamamento desses profissionais no passado, agora os motivos estão multiplicados. A informação que nós temos é que o diretor-geral da Polícia Civil já enviou ofício ao governo para a contratação de 100 delegados. Seu ofício é de quando e qual foi a resposta por parte do governador? Na verdade, essa tramitação administrativa, nós não ficamos sabendo das nuances porque somos uma entidade classista. Mas nós temos essa percepção de que existe uma boa vontade do governo. Nós sabemos que nós estamos inseridos em um contexto em que o orçamento é limitado. A pandemia não só afetou o Brasil, o Estado de Goiás, mas afetou o mundo. Contudo, nós temos que perceber que essa recomposição dos quadros da Polícia Judiciária, isso não é um gasto, isso é um investimento. Imagina só, Elias, se os delegados de polícia, por estarem mais expostos a esse risco, adoecerem substancialmente, 30%, 40% de uma estrutura que já não era adequada. Então, quando eu digo investimento, eu digo que essa é uma reserva de pessoal que tem que ser mantida, só pena de daqui a alguns meses nós entrarmos em colapso. Então, tanto a área da saúde como a área de segurança, por estarem muito expostos, precisa existir essa sensibilidade de se fazer esse investimento para que nós não cheguemos a cenários distópicos, de falta de estrutura mínima do Estado, seja na capital, seja nos mais diversos municípios do nosso Estado. Qual o número de contratados, eventuais contratados, até o vencimento desse concurso, que estaria, pelo menos, amenizando essa situação crítica no nosso Estado, segundo a visão do sindicato? Elias, essa pergunta é muito boa, porque hoje nós temos em torno de 200 vagas abertas. Só que o concurso público tem um pouco mais de 100 aprovados. E eu já te digo que nem todos esses vão querer ingressar nos quadros da Polícia Civil do Estado de Goiás. Digo por quê? Porque essa demora vem promovendo que essas pessoas passem em outros certames e estejam indo assumir os cargos. Então, já existem muitos candidatos que foram assumir cargos no Ministério Público de Minas Gerais, na Polícia Civil de São Paulo, ou seja, na própria Polícia Federal. Então, nem todos esses candidatos que foram aprovados, eu posso garantir que estarão, em breve, trabalhando conosco no nosso Estado. E esse é um problema, sim, para a sociedade. Essas pessoas foram pinçadas dentre as pessoas que tinham mais elevado teor jurídico ali, subjacente. E a gente está perdendo essa mão de obra extremamente qualificada. Então, nós compreendemos a dificuldade do Estado, mas sabemos que esse é um investimento. Afinal de contas, nós não sabemos por quanto tempo nós teremos como humanidade de passar por esse problema, dessa crise internacional de saúde pública. Caso até o dia 22 de maio agora o governo não faça a contratação de delegados, qual será o posicionamento do sindicato a partir, então, dessa data? O que nós esperamos é que o governo do Estado de Goiás, que também tem interesse nesse provimento de cargos, o faça de forma espontânea. Agora, se efetivamente esse concurso tiver o risco de vencer, somente medidas judiciais poderão ser tomadas no sentido de compelir essa contratação. Presidente, muito obrigado por sua participação, informações relevantes para os telespectadores da TV Assembleia e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Eu que agradeço pelo espaço e eu tenho certeza que esse espaço só foi dado porque vocês sabem da relevância dos serviços prestados nesse contexto de pandemia da segurança pública, principalmente da Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto